Vai, toca mesmo, Chiquinha. Putuco, na sanfona que você vê, o que é seu. Desce um pouquinho aqui para nós dar uma olhada aqui. Naqui, chega. Olha, galera, que canto lindo. Esse canto aqui é bonito. Aqui é canto bonito, galera, olha. Para quem dá valor mesmo, olha. Tu é doido. É? Aqui é bonito, hein, caramba. Aqui é bonito, né? É bonito. Eita, canto bonito da fera, mano. Olha que benção, cara. Setembrão aí. E a água rolando no riacho, graças a Deus. E já é tempo de estar secando já o riacho, ó. Olha que peça de artesanato lindo. Meu Deus do céu. Você está doido, meu amigo. Lá vem eu montar aí, cara. Olha quem é, olha. É Marilson, parece. Olha, galera, olha que coisa linda. É não, não é Marilson, não. Quem é esse, menino? Opa, acabou. Vai-se embora na estradona boa. Moto é caro, viu? Olha lá. Aqui é bonito, né? Aqui é bonito. Olha o riacho. O riacho é bonito, né? Olha o riacho, galera. Olha que riacho bonito da mulher. Eita, canto bonito da fera, mano. Está bom tomar um banho, isso? Olha, galera. Eita cena bonita, hein? Galera, esse daqui é o riacho do pé da serra. Vem de lá de cima dos tabuleiros. Galera, isso daqui é tudo água doce. Água boa de beber, hein? Água boa de beber, hein, cara lambida? Vamos pra onde? Tu já quer ir sim, bora. Bora-se embora? Bora. Olha aí, galera. Já mostrando aqui desse ângulo a cena, olha. Estava boa de você lavar meu carro, não era aqui, não era? Não, não posso lavar meu carro. Não pode? Não posso nem. Tu não pode lavar? Bora, bora. Vamos. Não tem com o que lavar. Não tem com o que lavar. Bora. Bora, preguiçoso. Eita, acabou preguiçoso. Agora é preguiçoso, né? Se falar de trabalho pra ele, ele diz não na hora, galera. Meu Deus do céu, nunca vi esse cabo, não. Galera, nós veio aqui olhar a máquina, mas foi perdida. A máquina já foi, já. Vamos lá, vamos embora? Vamos embora? Vamos embora? Você é preguiçoso. Você é preguiçoso? Vamos, vamos. Você é preguiçoso? Vamos, vamos. É não. Vamos embora. Eita, cabo esperto da fé. Me esperto é Francisco, que besta é eu, mano. Olha lá, galera, a cachoeirona daqui, ó. Pra vir daqui, a cachoeirona. Show de bola. Francisco atravessando. Eita, ele botou os pés dentro d'água. E não tem as pedras aqui pra tu passar por cima. E por que você não passou por cima das pedras? As pedras aqui, galera. Só é pisar nas pedras, ó. Só que é o seguinte, ele não passa porque ele tem medo de escorregar. Esse cabelo é seguro e inteligente. Eu vou montar. Munte. Eu vou pular, né? E você vai dirigindo. Ele ia se montar no lado do motorista. Sei não. Olha. Agora atentar o carro pra ir simbora, só quem atenta é ele, mano. Bora simbora, bora. A máquina não tá? A máquina não tá? A máquina não tá? Tem que botar o cinto. Não tem que botar não. Bota, rapaz. Tem que botar. É o modo de andar de segurança. Tem que botar não. Bota o cinto, cara, Landira. Olha, galera. Quando nós começamos, o Francisco não sabia nem botar o cinto, ó. Vai botar? Não, bota no teu canto. Tu botar no meu, rapaz. Aí quem vai botar é eu. Que graça. Agora quer arrancar de... Pera, pera. Botou, futucou o cinto no meu, ó. Bota no teu aí. Vixi. Vai botar ele sabe mesmo que ele bota no... O cinto. O cinto. No canto do cabo, mas pelo menos ele sabe botar, né? Vixe que a máquina tava aqui trabalhando. Olha. Vixe, Maria. E agora tem que vir a patroa, que agora ficou ruim. Foi calambida. Não, porque você queria que tava aqui. Tá não. Como é a história? Perdemos a viagem, foi? Perdemos a viagem, meu filho. Eu ia mostrar a máquina, meu filho. Trabalhar. Olha o regaceiro que a máquina fez aí, ó. Trabalhou meio-dia, filho. Trabalhou meio-dia. Só meio-dia deu desse tanto. Trabalha por 100, homem. É uma bicha de trabalho no meio-dia. Não, não. É um PCD, né? É um PCD, meu filho. É um PCD, meu filho. A PCD é boa, hum. Trabalha, né? Ó, galera. Foi uma PCD que você assistiu. Olha aí. Trabalha muito, hein? Trabalha muito, hum. E tem festa ao velho lá? Tem lá no quartinho a festa. Olha lá, vai mais eu? Tô doidinho, mas de masturro. Hum. Agora deu bom, hum. Agora deu bom, hum. É, eu não tenho mulher não, Francisco. Faz mais mulher. Olha lá, gente, pequeno, quartinho. Festa de santa. Ih, é. Ó, se ele vender sua casa, aí dá bom. Você vai morar onde? Você vai morar onde? Você vai morar onde? Agora deu bom, hum. Vou pegar uma casa e... E vender nela. Eita, garrotão lindo da fera. Olha o tamanho desse boi, vi. O que esse boi é dele, é? É o de papai, hum. E é? Eita, boi é um abençoado. Bênis a Deus, meu filho. Olha que lindo, cara. Quer me comprar esse boi, meu filho? Não quer nada. Não tem que comprar um boi desse não. Tem não? Olha. Olha esse outro pretão aqui, ó. Tá as boião da fera. Bora, meu filho? Bora. Bora simbora. Fazenda? Grande, viu? Só demos um rolê, só a máquina não tava mais, não. Pra rua, Tião. E é? Olha, cara. Tá topando, né? Ele não tá topando, né? Tá de noitinho, tá de noitinho, tá, mano? Tá de noitinho, tá, Tião? Pega a minha casa. Pega a minha casa. Pega a minha casa, eu lembrei, né? Pega a minha casa, eu lembrei. É o que, meu filho? Pega a minha casa, eu lembrei, né? Quem quer vender sua casa? Mané, é de ele, sim? Mané? Eu vendei já. Vender pra que ele quer vender tua casa? Você quer vender pra pegar o dinheiro ali? Com o meu dinheiro dele. Com o meu dinheiro dele. Na hora. Valeu, Tião. Tem gente ruim pro meu dinheiro. Tem gente ruim pro meu dinheiro. É o quê? Tem gente ruim pro meu dinheiro. Tem gente ruim? Tem gente ruim pro meu. Lavar a porta? Abra. Sim. Tem gente ruim pro meu dinheiro. Ué, ué, galera. Tá piando uma lá pra baixo, ó. Mas tem uma que canta bem bonito, bem por aqui, ó. Daqui a pouco aqui canta bem bonito, por aqui vai cantar. Olha que linda peça de artesanato, ó. É muito bom nela. É? O canta assim que eu moro é muito bom, hein? Pra morar assim é muito bom, né? Você tá gostando de morar aqui? Não é. Quer dizer essa casa que eu tô gostando, né? Gostou dessa casinha que nós fez? Olha. Ah, não, velho. Olha. Sem pai, sem mãe, velho, não. É o quê? Sem pai, sem mãe, não. A tua sorte é que tinha um socorro. É, eu tinha um socorro. Ó, escuta, escuta, caralho. Eita. Eita. Daqui a pouco ela canta. Você sabe chamar lambu? Sei não. Tem festa hoje, é? Tem ou não tem? Eu tô mesmo pra festa. É o quê? Eu vou. Eu vou, né? Tô doidinho de uma festa mais turma. Olha, o povo quer bater a casa. Todo mundo quer... Tu quer dançar com todo mundo. Aí de mantela, né? Olha, é no quartinho, é? É no quartinho que tem festa. Olha, é de santo, é? É de festa de santo. Ai, a seranga ainda tá aqui ainda, né? A seranga ainda tá aqui ainda. Ei, fala Nicerã, que eu vou pegar a água, morde a água as plantas. Não, não, é que a água é Deus. E a água é Deus. E a água é Deus. E a água é Deus. É esse que... Esse cavo é cheio de pontinha, rapaz. Esse cavo é cheio de pontinha. Vai com as plantas, rapaz. Pega o bado. De onde foi que tu tirasse essa, hein? Eu vou dizer uma filha toda a hora. É de Seu Cício, é? É de Seu Cício. Ele arrancou aonde? Ela arrancou aonde? Lá no Tapicuro. É muito longe. Muito longe. É dele ou é dos outros? É dele. Dos outros não é. Dos outros não é. Você está na casa dele, é de quem? Vai, vai, Bulino, quer a lei, Francisco? Vai, Bulino, quer a lei, Francisco? Vai. Vai, o carro só bota uma roça se for da gente. Só bota uma roça se for da gente. Olha, se você ver uma coisa lá, você deixa. Se ver uma coisa lá, você deixa. Não, se você não sabe o que é que o portão está levando, não é, não? Isso mesmo, olha, estão levando. Olha, vai carregar o alheio. Vai carregar o alheio. Olha, galera, aqui é o nosso interiorzão, Bruno. Você não pode, Bulino, um alheio, não é, não? Bulino, Bulino, um alheio. Daqui a pouco a bicha daqui canta. Aí eu vou gravar para vocês. Deixa ela cantar, né? Ela está aqui. Hã? Ela está aqui, meu filho. Daqui a pouco ela canta, né? Olha a coisa de minha casa, não é que eu não deixei. Não deixe, mano, é vender sua casa, rapaz. Vou deixar não, Alain. Isso, não deixe não, tá? Pronto. Ih, ela não vai... Eu vou esperar ela cantar. Deixa ela cantar. Vai no despeitinho, vai no despeitinho. Eu vou ver. Eu vou ver. Levar o dinheiro? Sim. Que dinheiro? Não, não vou pegar nada de dinheiro seu, não. Pegue. O cara pega o dinheiro seu, você fica querendo que a gente se comprometa com você, mas não eu vou me comprometer com ninguém. Por que não vai? Eu vou para a festa de noite. Aí eu vou margar logo, né? Hã? É longo, é? É no quarto que é? É no quarto que é? Se eu for, eu vou margar a mulher, rapaz. Eu vou margar tudo. Eu não sou casado com tudo. É no quarto, né? É no quarto e eu sou casado com a minha mulher, né? Com você. É. Galera, um abraço. Muito obrigado pela força vocês que assistem o vídeo da gente aí. Muito obrigado vocês que torcem pelo crescimento da gente também. Um abraço. Tamo junto. Meu filho tá feliz. Tô feliz, né? Tô feliz. Tô feliz, meu filho. Cacete. Tá feliz, olha. Ele fica desanimado quando eu vou embora. Você fica desanimado quando eu vou? Tô, mas cacete. Olha, fica não, é? Ainda pronto, fica animado direto. Mas vamos embora. Um abraço, galera. Tamo junto. Não tem fogo aí. Tem ou não tem. Cacete. Tá feliz, meu filho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto